MFM Matias do Youtube, espero que esteja tudo bem contigo na minha garagem com a MT-07 de Stunt. Eu disse que o projeto estava a finalizar, mas isto na realidade nunca está a finalizar. Já há algum tempo queria trocar a cor das rodas da moto, mas como tenho o estado das jantes de origem, estou em estado imaculado, não tenho risco, não tenho dano, estava-me a custar trocar as cores de origem. Não queria mexer na pintura original. Para isso arranjei aqui duas rodas de MT-07 usadas, mas estão danificadas. Como podes ver, a roda da frente tem este dano à volta e a roda de trás também tem uns belos danos na parte lateral. Isto será para reparar. Vai ser reparado na Brás e Filhos. Vou fazer o enchimento de alumínio e depois retificar e fazer o alinhamento. E depois, vou escolher também a cor das rodas. Eu tenho algumas cores em vista. O branco metalizado, o cinza metalizado, este cinza aqui. Ou um dourado, assim, um dourado clarinho, assim, de uma cor de champanhe. Estou um bocado inclinado mesmo para o branco metalizado. Não sei se me iria fartar, mas sem dúvida que a moto ficava bem mais vistosa. Em termos de limpeza, já se sabe que cores mais claras, vou ter que andar mais em cima a limpar as rodas. Bem, sem mais demoras, vou pegar aqui nas rodas e levar a Brás e Filhos. E já estou de volta da Brás e Filhos, aqui com as rodas da minha MT-07 reparadas. E como podes ver, já está escolhida aqui a cor. Isto não é um branco normal, eu não queria aquele branco frigorífico brilhante. Isto é um branco perla, que muda bastante com a luz, onde bate o solo. É um branco metalizado, que por vezes aparece tons de azul, outras vezes parece tons de dourado. Juntamente com a Brás e Filhos conseguimos acertar na cor e escolher aqui uma boa opção para a minha MT-07. Em termos das rodas, elas realmente estavam danificadas, seja nas laterais, como também tinham um empeno ligeiro nas laterais e também um empeno ligeiro na parte de centro. A Brás e Filhos conseguimos fazer reparações das rodas de moto, desde que a parte de centro não esteja muito empenada. Se a parte do centro estiver muito empenada, não há nada a fazer. De resto, elas conseguem fazer a reparação. Neste caso, elas foram decapadas, todas, até mesmo o alumínio. Depois foram soldadas nas beiras que estavam esmorradas, que faltava um bocado de alumínio. Foi feita a retificação nas máquinas que eles têm. Depois foi desempenado. Levou o primário em pó. Sempre que falar em pó é aquela tinta lacada em pó. Depois levou o branco frigorífico também em pó, para criar resistência. Depois levou a tinta normal, esta tinta que nós escolhemos, este tom deste branco pérola. E por fim levou o verniz em pó, também lacado. Para este processo é necessário retirar os colamentos. Porque sempre que é em pó isto leva a uma temperatura ainda alta e danifica os colamentos. Por isso é necessário retirar os colamentos, colocar colamentos novos. Já estavam colamentos novos e conseguimos ter este resultado. Antes já vi que estão bem alinhadas, não têm empenos. Ficaram impecáveis, pouco estavam. Às vezes pensamos que não têm recuperação. Mas desde realmente que não seja muito empeno. E principalmente de centro, que a Brasa e Filhos falou mais que uma vez. Atenção, que se o centro estiver muito empenado, nós nem sequer pegámos nas rodas. Porque elas nunca mais ficam direitas. Estas ainda deram para recuperar e fiquei mesmo contente por isso, obviamente. Bem, agora é retirar ali os discos e a cremeireira. Os pneus, trocar aqui pelas novas rodas. Que eu estou bastante curioso como é que vai ficar aqui na minha moto. Bem, sem mais demoras, vamos lá tratar isto. E aqui está como ficou a minha MT-07 com as rodas. Eu sei, está desfocado. Não vês quase nada. Espero só mais um bocadinho. Vê agora as próximas imagens das instalações da Brasa e Filhos para ficares a conhecer lá dentro um pouco. E já voltámos a falar. Tchau. 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 Gostei bastante como ficou, como podes ver em termos de tonalidade, as vezes parece que aquela está mais escura ou esta e vice-versa, isto tem a ver mesmo com a luz, tem aqui alguns focos de luz a apontar para a moto, isto ao sol também muda um pouco por ser um metalizado, por ser um branco pérola, tem aqui partes, realmente podes ver que não é um branco frigorífico, tem aqui partes assim mais douradas, parece outros tons assim de azul, uma cor difícil de avaliar e era essa a ideia que eu queria que mudasse um pouco de cor, consoante os reflexos e a luz, podes ver que coloquei ali as balas em alumínio da Puig azul também para criar contraste e também dá para ver aqui que a cremalheira realça mais com este fundo de roda branca, com aqui as porcas em titânio da ProVolt, ficou muito, muito bonita na minha opinião e está muito mais vistosa, obviamente, não está demasiado, mas está o suficiente para a moto ficar mais vistosa, deixa aí nos comentários a dizer o que é que achaste aqui do resultado, vou virar agora a moto ao contrário para veres também do outro lado. Ok, roda da frente, vou filmar aqui alguns pormenores, passar aqui para trás, aqui aproximar um bocadinho, aqui do tom das rodas, está mesmo mesmo o que eu queria e ela está bem mais vistosa, é como eu digo, ainda me estou habituado, nem parece a mesma moto, isto mudou mesmo bastante, mas está muito, muito bonita na minha opinião, acredito que não seja do gosto de todos, atenção que ainda tenho as rodas originais pretas, mas agora vou me manter com estas brancas durante bastante tempo, porque acho que ficou espetacular, queria filmar aqui o pormenor da roda da frente. Ok, isto realmente ao solo e não é capaz de mudar mais o tom, mas já dá para teres uma ideia aqui com luz e com aqui uns focos apontados para a moto para ver o tom das rodas. Um muito obrigado a Brás e Filhos por ter participado aqui no projeto da minha MT07 e por ter ajudado aqui na escolha da cor. Se ainda não és inscrito, subscreve-me no canal, se gostaste deste vídeo, deixe o teu grande like, um abraço e vemo-vos no próximo vídeo.